Boa noite, entrevista com o técnico João Bussi do Vitória. João Bussi, nem no jogo contra o Figueirense lá fora no passado, os 5x1, eu senti uma vergonha tão grande do que vi. E não vi um time tão perdido, principalmente no segundo tempo. Tem como explicar ou justificar a vergonha que foi hoje, Bussi? Não, acho que o pensamento é de vergonha realmente, de pedir desculpa para o nosso torcedor. E agora é momento de levantar a cabeça e consertar tudo o que aconteceu de errado. No primeiro tempo podia ter feito os gols, não fez, tomou os gols no segundo tempo. Sim, desorganizamos e é responsabilidade total minha. E agora é levantar a cabeça e consertar. Bussi, apesar das mudanças que o time entrou devido a desgaste, como o banco do Rodrigo Andrade, o banco do Vicente, no primeiro tempo, como você bem pontuou o time, teve oportunidades de fazer até gols, explorando bem as laterais e não conseguiu devido também ao goleiro, que foi muito bem o goleiro adversário. No segundo tempo, começou-se as mudanças, onde você sacou o Léo Gomes, colocou o Rodrigo Andrade, tirou o Trelles, colocou o Osvaldo e depois daí houve outras mudanças. Eu gostaria que você falasse, assim, ao torcedor abertamente, o Eduardo hoje, nesse esquema do João Bussi, do que pensa o João Bussi, ele é intocável nesse time do Vitória, porque vimos o time produzir nos dois primeiros jogos da temporada, sem o Eduardo, com o Rodrigo Andrade, de segundo homem de meio campo. E acredito que com a saída do Léo Gomes, hoje você tenha colocado o Rodrigo para ser aquela função do primeiro homem de meio campo, mas é mais especificamente em relação ao Eduardo e sobre as mudanças. Eduardo, hoje é intocável nesse esquema do João Bussi? Não, nenhum jogador é intocável. É que a gente não tem os atletas ainda totalmente disponíveis. Estávamos com todos os meias jogando, estávamos com o Eduardo, estávamos com o Torres, estávamos com o Gegê, os três meias que a gente tem. O Andrade foi vetado, sim, por desgaste pelo departamento médico. A gente faz sempre uma reunião semanal e vê quem está desgastado a ponto de se lesionar ou não. E por isso que foi vetado. Mas de maneira nenhuma, não tem nenhum jogador intocável. Responsabilidade minha de todas as mudanças que aconteceram no segundo tempo. Estávamos perdendo o jogo, tínhamos que tirar, no caso ali, o Railan, que sentiu. O Cãibra estava para sair, não tínhamos uma função de origem. E por isso arriscamos para fazer uma saída com o três, soltando mais o Alisson. Infelizmente as mudanças não deram certo e a responsabilidade é minha. Bussi, no primeiro tempo a gente viu um Vitória muito ansioso em concretizar as jogadas, muito ansioso pelo gol. E o Juan Nascimento até que tentou também fazer boas jogadas ali pelo lado esquerdo. Já no segundo tempo o time praticamente não jogou. E aí você fez algumas mudanças. A minha pergunta é, por que mexer tanto nesse time e o que não fazer para que o Vitória não perca da forma que perdeu aqui hoje no Bado? Bem, quando você está perdendo o jogo você tem que mexer para tentar reagir. Ou quando está empatando em casa também tem que mexer para reagir. Mas a equipe como o Vitória precisa agredir. Fizemos o Rafinha como um falso novo, colocamos o Osvaldo e tentamos ser um pouquinho mais agressivo. Rapidamente tomamos o gol e infelizmente acabou se desorganizando e acabou acontecendo tudo isso. O Bússi, a gente que acompanha o futebol há algum tempo sabe que o futebol é assim. Às vezes nem o melhor sempre vence. Resultados que não são esperados acontecem. Foi o que a gente viu hoje aqui. O Vitória sofreu uma derrota com a goleada por 4 a 1. Na sua opinião, o Vitória vem de uma intensidade de jogos. O Vitória teve duas decisões na pré-copa do Nordeste. Um jogo atrás do outro. Pouco espaço de tempo. Então eram jogos decisivos. Era mata ou mata, ou mata ou morre. Porque se perdesse o Vitória não iria para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Teve aquele jogo contra o Bahia de Feira também já colado na grama sintética. Onde o cansaço é bem maior. Onde exige ainda mais a parte física dos atletas. Na sua opinião, a parte física acabou pesando para o jogo de hoje. Eu sou leigo na preparação física. Mas observei que eu senti na minha percepção que alguns jogadores estavam exaustos ali no intervalo. Para você, a questão física acabou também prejudicando a sua equipe no jogo de hoje? Não, de maneira nenhuma. Lógico que tem desgaste desses jogos. Mas não tem desculpa em relação a isso. Não pode o Vitória perder da forma que perdeu dentro de casa. E estamos aqui na entrevista se responsabilizando. Eu como João Burso, treinador da equipe. Responsável por tudo o que aconteceu. Eu pedi desculpa para o nosso torcedor. Mas independente de qualquer situação, de qualquer sequência de jogo, não pode acontecer o que aconteceu aqui hoje. Professor, a transmissão deu que o Trelles ia ser substituído. Ele não gostou. Ficou desconfortável. Tanto que ele nem voltou ao banco. Rolou alguma conversa entre vocês? Ele chegou a reclamar de algo? Sentiu alguma dor? Alguma coisa do tipo? Não, a gente não conversou ainda. Não estou sabendo. Conversaremos amanhã. Bussi, na sua trajetória recente do Vitória, apenas uma derrota. Aquela derrota também acachapante contra o Figueirense. Eu queria saber de você, como reestabelecer o emocional? Se é que esse emocional vai ser de fato abalado? O que você pode dizer para a gente? A gente nota um ambiente extremamente negativo, digamos assim. Com certeza. É um momento onde todos estão com vergonha da forma como aconteceu. Mas somos profissionais e sabemos que coisas assim podem acontecer. A gente tem que ser mente forte para, principalmente como líderes dessa equipe, levantar a cabeça de todos e voltar a treinar, voltar a se concentrar e foco total no próximo jogo. Bussi, você falou sobre alguns erros que aconteceram e o Vitória levou essa goleada. Você já identificou quais e, identificando-os, são erros corrigíveis já para o próximo jogo? Sim, vamos sentar, conversar, ajustar, ver as situações com mais calma em forma de vídeo para que a gente possa ajustar e entrar com a equipe preparada para o próximo jogo. O próximo jogo é contra a Juazeirense, fora de casa, lá no estádio Adalto Moraes. Vamos já fazer para reestabelecer esse grupo, já que não tem muito tempo de treinamento. Amanhã é um treino regenerativo, você só vai ter praticamente a terça-feira para poder fazer alguma movimentação. Vai ser mais na base da conversa, tem que fazer para elevar, trazer a confiança novamente. A gente sabe que nesses resultados, principalmente derrotas acachapantes, alguns jogadores mais sensíveis sentem o que fazer, Bussi, para reestabelecer a confiança dos jogadores. Por isso que lá no Adalto Moraes a gente sabe que tem a situação do gramado, o gramado é um pouco ondulado, é diferente, a bola quica bastante. Como fazer, Bussi? Bem, a gente, como profissional do futebol, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente está sujeito a vitórias, derrotas, empates e derrotas como essa, que não é normal, mas que acontecem. E temos que ser mente forte, principalmente como líderes dessa equipe, de levantar a cabeça de todos, voltar a trabalhar. E é como você disse, não temos muito tempo para se lamentar. É hoje, ficar muito chateado, todos estão, todos estão com a cabeça bastante irritados. Isso é normal de um pós-jogo, da forma que foi. Mas amanhã começa de novo, trabalhar de novo, se dedicar de novo, para dar a volta por cima, como tudo na vida. No final do jogo, Bussi, a gente viu que os jogadores, eles se reuniram ali no gramado para tentar também conversar, enxergar o que é que tem acontecido. E na saída não falou com a imprensa. Você, como um bom professor, claro, desse grupo, né, o maior ali que toma conta, que orienta jogadores e tudo mais, pensa em conversar com os atletas, porque a gente percebe que quando ganha, a festa é impressionante, junto com o torcedor, aquela sintonia bacana. E hoje, perdiu, não falaram com a imprensa, ou seja, saíram e nem se tem olhado para a gente. Aí eu queria saber se você tem... Bem, eu acho que cada um reage de uma forma, isso não é uma coisa que eu vou conseguir controlar. Eu estou aqui, me responsabilizando e botando a cara como líder dessa equipe. Já cada um reage de uma forma e tem que entender como um momento difícil como esse, acaba saindo mais irritado, mas estou aqui para representá-los. Bussi, o Vitória disputa um campeonato baiano, onde se não se classificar novamente para a segunda fase, corre isso até de ficar fora da Copa do Brasil na próxima temporada. Você tem colocado também o jogador Anderson, é o centroavante da base para jogar. Eu queria até que você esclarecer para o torcedor, como é o Anderson, quais as características desse jogador da divisão de base? Bem, primeiro, para a gente não vai existir si. Si fica muito abrangente. A gente está preparado, amanhã a gente vai voltar a trabalhar, se dedicar e dar a volta por cima. Em relação ao Anderson, é um atleta da base que faz centroavante. A gente tinha hoje só treles, ele que fazia a função como segundo centroavante. E teve a oportunidade dele, como outro, se estiver correspondendo, vai ter também.